Olá, tudo bem com você? Aqui é o canal Memória e Saudade. Aqui no canal você vê o antes e depois dos seus artistas favoritos com idade atualizada. Aqui no canal você viu o antes e agora de musas dos anos 70 e 80. Agora você vai ver o antes e agora de musas dos anos 80 e 90 com as suas idades atualizadas. Bora lá conferir. Luma de Oliveira, nasceu em 10 de dezembro de 1964. Atualmente está com 57 anos. Cláudia Liz, nasceu em 6 de maio de 1969. Hoje ela está com 53 anos. Isadora Ribeiro, nasceu em 13 de junho de 1965. Atualmente está com 57 anos. Luísa Tomé, nasceu em 10 de maio de 1961. Hoje ela está com 61 anos. Cristiana Oliveira, nasceu em 15 de dezembro de 1963. Hoje ela está com 58 anos. Adriana Esteves, nasceu em 15 de dezembro de 1969. Hoje ela está com 52 anos. Dani L. Winnitz, nasceu em 15 de dezembro de 1973. Hoje ela está com 48 anos. Suzy Rego, nasceu em 11 de março de 1967. Atualmente está com 55 anos. Cláudia Orrana, nasceu em 6 de fevereiro de 1963. Atualmente está com 59 anos. Patrícia de Sabret, nasceu em 27 de abril de 1975. Atualmente está com 47 anos. Alexia Deschamps, nasceu em 31 de agosto de 1968. Hoje ela está com 54 anos. Cláudia Raya, nasceu em 23 de dezembro de 1966. Hoje ela está com 55 anos. Cláudia Raya, nasceu em 24 de junho de 1964. Hoje ela está com 58 anos. Cláudia Raya, nasceu em 1 de junho de 1964. Hoje ela está com 58 anos. Cláudia Raya, nasceu em 21 de dezembro de 2019. Adriane Galisteu, nasceu em 18 de abril de 1973. Atualmente está com 49 anos. Carla Marins, nasceu em 7 de junho de 1968. Hoje ela está com 54 anos. Mila Cristi, nasceu em 10 de junho de 1971. Atualmente está com 51 anos. Ana Paula Arósio, nasceu em 16 de julho de 1975. Hoje ela está com 47 anos. Viviane Pazmanter, nasceu em 24 de maio de 1971. Atualmente está com 51 anos. Cláudia Abreu, nasceu em 12 de outubro de 1970. Hoje ela está com 51 anos. Mônica Carvalho, nasceu em 28 de março de 1971. Atualmente está com 51 anos. Carolina Ferraz, nasceu em 25 de janeiro de 1968. Hoje ela está com 54 anos. Cris Viana, nasceu em 11 de abril de 1977. Hoje ela está com 45 anos. Débora Seco, nasceu em 26 de novembro de 1979. Atualmente ela está com 42 anos. Cláudia Alessandra, nasceu em 27 de junho de 1974. Hoje ela está com 48 anos. Luísa Ambiel, nasceu em 25 de maio de 1972. Hoje ela está com 50 anos. Silvia Pfeiffer, nasceu em 24 de fevereiro de 1958. Hoje ela está com 64 anos. Carla Camurati, nasceu em 14 de outubro de 1960. Atualmente está com 61 anos. Vera Zimermann, nasceu em 30 de março de 1964. Hoje ela está com 58 anos. Carolina Dickmann, nasceu em 16 de setembro de 1978. Hoje ela está com 44 anos. Giovanna Antonelli, nasceu em 18 de março de 1976. Atualmente ela está com 46 anos. Letícia Sabatella, nasceu em 8 de março de 1971. Hoje ela está com 51 anos. Maria Fernanda Cândido, nasceu em 1º de maio de 1974. Hoje ela está com 48 anos. Letícia Spiller, nasceu em 19 de junho de 1973. Hoje ela está com 49 anos. Luana Piovani, nasceu em 29 de agosto de 1976. Hoje ela está com 46 anos. Camila Pitanga, nasceu em 14 de junho de 1977. Atualmente ela está com 45 anos. Thaís Araújo, nasceu em 25 de novembro de 1978. Hoje ela está com 43 anos. Carla Pérez, nasceu em 16 de novembro de 1977. Atualmente ela está com 44 anos. Sheila Melo, nasceu em 23 de julho de 1978. Hoje ela está com 44 anos. Sheila Carvalho, nasceu em 24 de setembro de 1973. Hoje está com 49 anos. Viviane Araújo, nasceu em 25 de março de 1975. Atualmente ela tem 47 anos. Eliana, nasceu em 22 de novembro de 1973. Hoje ela está com 48 anos. Eliana, nasceu em 23 de julho de 1973. Atualmente ela está com 48 anos. Isabel Pilardes, nasceu em 3 de agosto de 1973. Atualmente ela está com 49 anos. Eliana, nasceu em 29 de setembro de 1979. Hoje ela está com 43 anos. Eliana Roche, nasceu em 19 de julho de 1979. Hoje ela está com 43 anos. Juliana Paz, nasceu em 26 de março de 1979. Atualmente ela tem 43 anos. Paula Burla Marque, nasceu em 2 de fevereiro de 1967. Atualmente está com 55 anos. Rita Guedes, nasceu em 2 de janeiro de 1972. Hoje ela está com 50 anos. Luciana Vindramini, nasceu em 10 de dezembro de 1970. Hoje ela está com 51 anos. Susana Alves, nasceu em 3 de agosto de 1978. Atualmente ela está com 44 anos. Joana Prado, nasceu em 22 de junho de 1976. Hoje ela está com 46 anos. Kelly Kee, nasceu em 3 de março de 1983. Hoje ela está com 39 anos. Gostou do vídeo? Se você gostou, deixa seu like para que esse vídeo chegue a 2 mil likes. E se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. E comente aqui embaixo nos comentários qual é a musa que você mais acha bonita e qual não mudou em nada. E veja mais vídeos como esse que está aparecendo agora aqui na tela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um beijo e tchau!